Legal, estamos de volta com o programa Show do Esporte aqui na sua TV Rio, hoje sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2014. São os meus convidados hoje, meu amigo Bilé, ele que é árbitro de futebol, ele foi de futsal também, meu amigo Luiz Pereira, treinador e meu amigo José Oscar de Oliveira. E agora a gente vai trazer as imagens, foi feito pelo meu amigo Hugo Viana, lá na APAC, vamos voltar a falar desses jogos em tese lá na APAC, aí o Centro de Integração Social da APAC, aqui da cidade de Pirapora, e aí a gente já vai trazer, ô Luiz, o campeão foi União, a Humildade ficou vice-campeão, é Esperança no terceiro lugar. O legal são os nomes, gostei, sugestivos, né? Não, criatividade da rapaziada. Sugestivos, né? Aí a importaria, local muito legal aí, as pessoas sendo, meu amigo Luiz ali, ó, ali só o pessoal da APAC ali, é lindo demais quando você chega lá, a recepção que é feita pelo pessoal, com o amigo Bira. Com certeza, esse momento aí sagrado, né, da oração aí, o pessoal ora antes. Aí já é a final? Isso. Aí já é o jogo final. Aí foi União contra a Humildade aí. Isso. Torneio, sem dúvida, quantos times participaram, Luiz? Foram só três times, Rogério, porque foi só com o pessoal do regime fechado, entendeu? Ah, esse pessoal tá no regime fechado. Isso, o pessoal tá no regime fechado. A gente teve autorização, viu, gente, das imagens aí, por parte do pessoal. Todos assinaram, né? Todos assinaram, dando aí direito de imagem aí. Parabéns aí à APAC, à direção, meu amigo Bira, a todos aí. Faz nada aí, grande jogador Toninho, hein? Joga muito, joga muito. É um dos garotos aí, o Alessio, o Alessio. O Alessio foi expulso, meu irmão. Ô, meu irmão, mas o Alessio foi expulso. Por que você expulsou, Alessio? Foi expulso a prestação, né? Porque eu já dei um cartão a ele, que ele tava aí, ele mais leveita, tava lá que ele, no caso 2. Então, meus dois chamam a atenção e completei a expulsão no jogo final. O Alessio falou que o Luiz tá com a mesma camisa. É claro, né, Alessio? Eu saí da APAC e vim direto pra cá, pô. Para com isso, rapaz. Ele tá saindo da APAC e pra cá pro programa. E o boné tá meu mesmo. Eu tô com a mesma roupa, eu saí de lá e não deu tempo. Não deu tempo em casa. Ô, Luiz, o que você tava falando naquela hora ali? Orientando e agradecendo a Deus pela oportunidade, Rogério, de ter nos concedido. Porque, na verdade, eu não fui lá ensinar nada. Pelo contrário, eu aprendi muito. Sempre que eu vou pra APAC, eu aprendo muito com eles, entendeu? Muito legal. E são orientações que a gente tem que passar no dia a dia, que estamos aqui fora, entendeu? E eles vão ter oportunidade de estarem aqui também. Com certeza. Mas dá tempo pra ter trocado a camisa. Não tocou porque não tem mesmo. E depois do programa eu vou lá na casa do José, que ele falou que tá com duas da Lacoste lá pra me dar. Ah, tem sim. Aí, ó, aí é o time... Rapaziada, é. Olha, é gratificante demais, Rogério. A Fabiano lá, o meu amigo Fabiano tá ali, ó. E o Fabiano tá mandando um abraço lá pro Vitor Hugo. Esse aí joga muito também, vai jogar no Amador aqui, hein. Joga muito. Faz a diferença. Esse é o regime fechado. Esse aí é o pessoal do regime fechado. O Fabiano tá mandando um abraço aí pro filho dele, o Vitor Hugo. Tá dado o recado aí, viu, Fabiano? Olha, a bola rolando, ó. E a quadra lá é legal, né, Luiz? É interessante a quadra lá. É pequenininho, Rogério, mas é uma quadra legal. A gente agora, através da Secretaria de Esporte... Edilson tava lá também, a pessoa da Secretaria. Foi representando aí, Ivan Marconi não pôde ir, né? ...para dar uma melhorada na quadra. É preciso, né, Rogério? Melhora e isso aí é muito bom. Ah, legal. E esse tipo de coisa faz a pessoa ficar mais feliz, né, Zé? Pra você ver ali... Claro que o regime fechado lá na PAC é diferente do presídio. Também, as pessoas têm a oportunidade. Mas é sempre bom esse tipo de integração, né, Zé? Com certeza, e é preciso ter isso, né? O Bilé pra lá e pra cá. O Bilé também saiu do regime fechado também, né? Não, eu dei uma assistência. Olha que defesa do goleiro, ó. Dá um jogo muito bom, Rogério, alto nível. Precisa ver, os jogadores aí, eles trabalham durante um mês pra esse torneio. A parte física, a parte técnica. O Guinho tá aprendendo lá, ó. O Guinho tá... O Guinho aprendeu. O Guinho aprendeu. Tem o professor Cote, né, aí, ó. Essas imagens aí do meu amigo Gugu Viana lá na PAC. Mais uma vez, agradecendo a direção da PAC por ter cedido a possibilidade de a gente fazer as imagens lá pra trazer até pra alegria dos familiares, né, Luiz? Tá aqui do lado de fora. Sem dúvida, sem dúvida. É? Todos eles foram unânimes, Rogério. Todo mundo assinou, entendeu? Pra que a imagem fosse realmente feita. E os familiares agora, nesse momento, tenho certeza que é um momento de orgulho aí, entendeu? É verdade. E eles tão lá assistindo a gente lá na PAC, né? Tá, tá todo mundo agora, nesse momento, tá todo mundo assistindo. Legal. Ô, Bilé, e aí, fala, fala... E você tava falando da condição de disciplina deles também, né, Bilé? Isso que é legal, né? Olha, a primeira coisa que eu quero falar, eles falavam assim, moço, ato igual você não existe mais, não. Entendeu? É o melhor. Ele fala assim, ah, Zé, ah, Zé. Eles falam que os meninos também mentem, né? Os meninos lá também mentem, né? Mas é só sério, Rogério. Ele não foi realmente, não. Foi a maior mentira que eu queria dizer. Rogério, fora a brincadeira, eu acho que isso aí é importante, porque a gente tem que pôr a cara pra bater, né, Rogério? Claro, claro. Ficar escondendo, só aquele negócio de ficar fazendo as coisas escondidas. E a PAC está mostrando, Rogério, que o preso, ele não tá lá muitas vezes, não é por vontade própria, não. Ele tá lá pra ver, acontece alguma coisa errada, inesperada na vida dele, tá no lugar Pode acontecer na vida de todo mundo. É o negócio que você falou. Alguma vez, os caras que estão lá, uma vez, pode ser a gente também, que aí tu sabe o dia da manhã, pode acontecer no momento de... O cara não paga pensão, de repente. É, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Não pagou pensão. Vamos pular essa parte, pula essa parte, hein? Eu vou dar tudo de dia. O cara não paga pensão, daí complica. Não, mas tá tudo de dia agora. Paga até antecipado, três de anjo, não sei o que é. A experiência você não quer, Maranhão. Experiência. Mas os meninos estavam lá, volta, Milé, volta, Milé. Tava um coro lá. Viu lá, rapaz, o presente, passou um, gritou, você gostou, Maranhão. Corri. Eu normalmente só passo o presente de carro com o vinho fechado. Bate a mão, ninguém te vê, né, Maranhão? Os agentes ficam lá, Milé, vem cá, conversar, avonada. Ó, só destacar que o União foi campeão aí desse torneio legal. O time que foi colocado como humildade foi o terceiro. Ó, Bira. É, nossa... O Bira jogou bola, rapaz. Bira jogou. Bira é bom jogador. E a Esperança foi em terceiro lugar. Aí o Fabianão batendo lá. Ó, goleiro linha, Fabiano. O Fabiano lá, ó. Beleza, cara. Muito, muito bom. E o jogo foi quanto, Luiz? Olha só, tava um equilíbrio muito grande, Rogério, até o primeiro tempo. Estava 3x3, mas o time do Alessio, por ter mais jogadores no banco, acabou que levou uma vantagem realmente maior. E o placar foi 9x4, né, Milé? Foi 9x4. 9x4? 9x4. Ó, Rogério, eu acho que menos importante. Essa rapaziada, esse sorriso aí... É verdade. Isso aí é gratificante, esse sorriso aí, olha só. Alegria, cara. É legal, não é? São pessoas que erraram, mas que merecem uma nova oportunidade. E tão pagando, né, Luiz? Tão pagando, sem dúvida. Não, e eles fizeram questão de falar. Vai passar na TV, né? Olha aí, o Fabiano mandando um recado. Ele mandando um abraço pro Vitor Hugo, né? Justamente. O Fabiano mandando um abraço pro Vitor Hugo. Olha só aí, o pessoal da Seju, né? A importância da secretaria abraçar tua minha causa. Sem dúvida. Agora, esse primeiro torneio, Rogério, e eu tenho certeza que virão muitos outros com uma parceria da Seju. Legal, muito legal isso aí. Quero parabenizar o Edilson, o Ivan, o Aldema, enfim, a todas as pessoas, né? Olha o Chacau lá atrás. Grande Chacau, rapaz. Um abração pro Chacau. E aí, o Bira também, representando o seu trajano. Não, o Bira fez muito, entendeu? Bira que tá representando aí o presidente. A tal presidente que ele já trajou. A parte de grandes projetos nessa área de esporte. E outra coisa, né, Rogério, o mais de porra depois é a Rezé, né? Gozação. Ah, agora eles têm assunto até o próximo torneio, né, Zé? Com certeza. Vai ficar gozando o outro aí. Tem assunto. Tem assunto. Você vai ter que fazer um programa só com os erros do juiz. Mas aí dá uns três, quatro programas, né? Olha ali a entrega das medalhas, né? Todos os participantes ganharam medalha, né? Legal, cara. Muito legal. Parabéns, Luiz, pela iniciativa. Parabéns à Paca aí, pela iniciativa. Aquele que amarelo passou ali, eu levei. Ele foi um desculpado da expulsão de Alex. De Alex? É. É o grandioso aí, jogou muito. Emagreceu cinco quilos, né, Rogério? Em 30 dias, emagreceu cinco quilos. Ainda tem esse lado aí, né? O lado da saúde. O mais importante, né, Rogério? A felicidade, né? Olha o Iaguinho passando ali, ó. O Jardel. É uma felicidade muito grande, né? E o Alessio lá atrás, ó. O Alessio é agitador, mas aí o Bilé expulsou ele e acabou a fé. Olha isso aí, Alex. Foi eu falar. Eu falei, não, eu vou entregar para o Alessio, porque, olha lá. Ele deu a lição de varal, velho. Ele deu a lição de varal aí, não. Eu sei que me respeito, estou te dando a medalha, mas você me respeita. Olha lá. Você não me pega lá fora, não. O Jardel, o Jardel também é um garoto muito bom. Olha lá, olha lá, rapaziada aí. Mais tranquilidade, o mais importante é que a rapaziada pôs a cara para todo mundo ver, né? Isso aí assumiu, entendeu? Nós estamos aqui, entendeu? Assumiu a entidade, os caras, né? Não jogaram a pedra e esconderam a mão, né? Estão mostrando que é raro e estão ali para pagar e vão pagar e vai ficar tranquilo. É o troféu aí do vice-campeão, é o time do Pablo. É a humildade. Humildade e futebol clube. Olha lá a cara dele, não humildade. Mas joga muito, hein, Rogério? É? Qualidade, acima da média. Ele é acima da média, joga muito. Muito legal. Estava sem áudio ali, mas ele fez um discurso ali que foi legal, né, velho? É isso. Igual ele falou, né, que o mais importante é a participação, né? É as pessoas acreditarem neles, né? E tem, tem que sim. O pessoal de Pirapora tem que parar de ficar só jogando o pé, esconderam a mão e ir lá ver o que está acontecendo. O Alessio, Rogério, esse que está recebendo o troféu aí é o presidente do Conselho. Legal. É, do regime fechado. É um garoto super legal, né? Bastante conselho. Mas dá trabalho, viu, Rogério? Dá trabalho em quadra, viu? Joga muito, joga muito. Joga muito, mas é problemático. Se não chegar aí... Você não expulsou, hein? Expulsei. Expulsei. A expulsou também? Expulsei ele aí. Mas eu também expulso tanto mundo. É o que ele falou, rapaz, aqui é a Federação Mineira, rapaz, é a CBF, não tem conversa, não. Parabéns, rapaziada. Parabéns aí. É, parabéns a todos aí pela... Rapaz, dá um abraço. Aquele de amarela, o Leileta, também dá um trabalho. Muito legal. Foi muito legal. Parabéns. Obrigado, meu amigo Hugo Viana, né, que foi lá fazer essas imagens pra gente. Olha, eu vou um rápido intervalo. Na volta a gente vem falando da eleição da Liga Piraporã. Sai daí, não. Música E aí E aí E aí E aí